Vai puxar, vai puxar Caraca, vocês já subiram tudo de nível, mano Tá alto o nível Eu tô no 23, já tá no 53, o Neto Tu tá no 35, caraca Saiu mais tarefa? Saiu, né? Saiu, aonde, aonde Já pulei Aqui na frente mesmo Pulei, cadê? Marquei Aqui, beleza Aí, mano Eu jogo com antes da 300 de ping Doideira Da baixa ou tá alto? Tá super alto Quando tá normal aqui é 25, 20 Tu que é o líder, não? Não, só não Só não, pior que não É um de vocês dois que é o líder Do do Brasil Aí Quer ver? Vamos ver como é que tá hoje Oh, mas tá... Ih, tá, tá dando um lagzinho nervoso Eu tava assim também Quando comecei a jogar com o Neto Pois já, porra Caraca, o cara ali na frente já pegou ele? Caiu Mano do céu O projeto pra acertar Tá demorando coisa de um segundinho Que doideira Vambora, vambora Vai render esse trem Ó Que coisa Vixi Que coisa é só dar o grito na área Cadê o baúzinho? Achei Tá abrindo aqui já 311 Enquanto tá normal Dependendo da situação Chega a dar 2 5 Normalmente não passa de 25 Eu tirei 311 de vida com a Sniper 311 Boa Que headshot Matou Aham Deitou fácil Olha aí mano Ó Ó Pessoal Você já tá do outro lado, viu né? Uhum Vocês tão vendo, escutando ali? Pipoco Um Nossa Eu vi só o projeto passando Tá lá dentro do galpão? Bala Passou bem no canto e ainda foi headshot Top Jogou o cara? Sim Caraca Apareceu nem o dano que tirou Ó Cicatou nem a ponte pra você José Eu é aqui Tô avançando Cadê o Anderson? Ah estão aqui mesmo ó Olha ó Tem um fugindo aqui galera ó Um passou ali Tô evadindo aqui a área hein Resistando Ah NPC mano Boa Acabaram de levantar um cara aí maluco Ó Em cima de vocês Pera do José aí ó Tá passando os cara? Pera Pera Derrubei um Pera ó 3 Me mataram aqui O Pera Pera Ô José Cadê o Anderson? Cai o Anderson? Cai Virei cortando já É, é, que dizim que é grulim, mano, não é? Vai já tapar esse atalho? Tu já ganhou já. Aquele buch, né? Na recarga. Boa, gente. Tem um sniper lá dentro, deixa eu ver se eu consigo pegar, mano. Tá pegado, Zé? Deixa eu ficar puto. Simbora. Tem um monte de sniper aqui, mano, tudo azul. Tá bom, tá balando. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E aí, que... é todo mundo aqui e abriu o cofre abriu 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 aqui é um bauzinho aqui, um bauzinho ali, já quebrou tudo pode me ir com a mistura que susto mano ai são duas escopetas merda os próximos aceit o cara encontra munição de RPG mas não encontra cuja dita maletinha já subiram? já afastaram? já tá indo pra site chegando chegando já abasou na motoca hein nossa mano, cheio de sequadrado na carroceria aqui já mas já passaram por aqui já passaram por aqui agora todo carro ou você faz drift com ele? hehehe tenebroso tá tudo lindo tudo nas casas também mais c4 mais c4 ai? é bota no carro bota no carro é o que eu tô fazendo quase não tem nada não galera oeste aqui ó aqui ó cara aqui embaixo ó galera correndo ali ó tá chegando ai com você o cara passou pra esquerda ali ó ele tava nesse ponto e passou para cá a menina tem também está dentro dessa loja aí então dese53 por causa Orlando ó jamais ou já veio encar 줄 follow-se ó ó deixa avançar? do que avançar é m**** Fica de olho, o carapá tá aí mesmo. Ah não, tá lá pra baixo. Desceu, será? Passou um aqui, ó. Lá embaixo, lá na frente. Lá 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 na pirâmide lá, ó. O outro também subindo. 120, quebradaça. Tá na vida, olha aqui a vermelhinha aqui, ó. Já vai pular? Pulou. Desceu, mano. Tá lá embaixo. Cogumelo, cogumelo. Vamos, vamos pro drogo. Jumpar aqui, ó. Ui! O outro já tá doido em cima dos caras lá. Não. Só frente, só frente, só frente. Ah, eu sei. Tem cara aí, não tem? Já era. Demais. Matou aqui, ok. Oi, 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 oi. Já era. Deu certo o truque do TNT. Deu certo? Do, do. Inclusive, então. Tirou 246 do carro. Caraca, mano. Soltou o carro em cima dele. Ele tá na tua frente, ele tá na tua frente. Aí ele veio correndo de frente pra mim. Quando ele chegou perto do carro, eu apertei. Tem player aí, mano? Porque tem cara ali pra frente, ó. Olha lá o pipoco rolando ali. Olha o gás, olha o gás. Vamos ficar safe, galera. A gente pega os caras voltando aqui pro... Vamo pra cá, vamo pra cá. Aqui a gente fica no ponto mais alto. Os caras vão sair do gás ali porque é da treta. Que farsa miliante. Cadê os malata? Ali, um, correndo. Tô, 37. Boa, desceu um lá, ó. Lá, no meio da bagunça. Lá, isso. Nossa, esse aqui tá nervoso, hein. No, atordoem, atordoem. Lançou. Caiu no chute, tá deitado lá? Lá, ó. Tem tiro aqui à direita. Nossa, mano, ó. Deba a árvore ali, ó. Ó, cara aqui, cara aqui, ó. Vem na pontinha aqui, ó. Pegou, pegou, pegou. Ah, matou o dinossauro. Desgrama. Dá pra ter acertado na mina. Bem no cantinho, galera. Vai acabar com as balas. Vamos descer pra roxar ali, que o gás da gorrinha vem. Ai, ai. Ela não vai tá sozinha. Ela vai tentar reviver o amigo ali, ó. Aqui, ó. Tem, tem que entrar. Aqui, aqui, não. Na moita, na moita, na moita. A mina fugindo, ó. Acertei dois balassos nela, na água. Ó, dois. Dois na água. Um foi, meu brother. Em cima de você. Boa, garoto. Destrunchou agora. Corra, cambada. Cuidado, gás. Todo mundo foi? Veja a hora de tirar a Black Friday, bicho. A Black Friday é boa, né, mano? Vou comprar meu PS5. Tu tinha um? Tu tava com um aí? Não, eu tô com o PS4. Ah, não, não, não. Achei que tu tava com um já, mano. Ah, não, tá tal bota ali. Ah, dá não. Dá não? Fudeu o bota. Dá não. Dá sim. Tá vendo. Chegando. E aí, comando a Black aí? Cadê ela? Para de pular. Gás. 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 Não. Ele acionou. Não. Vai dar nem aqui. Boa. E aí, comando a Black. E aí, comando a Black aí? parece que eu sou pipocando do lado direito do mapa são ruídos aleatórios ó o que lá paraquedando a galera na frente lá sumiu tava galera ali ó o larges é ó lá mesmo o jesus a nossa nossas para o chão 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 só suporte fones eu mandei um caraca e tá flagando aqui os pontos tá aí está ruim só passar só passar Tem cara aqui em cima, ó galera Ihuuu, tem mais gente aqui Vem galera, vem vem Dá uma rapaziada nervosa aqui Nossa, um trigo na minha frente Hum, ruim O outro também tá vindo ruim Boa, cara Nossa, mas entrou massa demais Esse pipoca aí Ah, tomei nas costas Tem um cara na época lá em cima, mano É Aqui na frente Aí, aí, aí Segurou Tá chegando, hein Agora se você está aí da frente, ajuda, tá? Aí, tá chegando Boa Nossa, muito boa, galera Lá em cima Lá em cima, lá em cima Eu pensei que você tinha morrido Então não morreu não No Kimba, galera Pô, esse cara vai morrer não Morreu, filho da rapariga Aqui você, volta pro pai Nossa, que dúvida Terrível, maluco Tem umas armas boas aqui, hein, irmão Nossa Nossa, aqui Essa 12 aqui é brava Fazer um negócio aqui Entra aqui na senda Vamos, vamos, vamos Partiu, partiu Vem todo mundo, vem todo mundo Assim, logo à frente Nossa, mais sim, galera Aqui Pega a high ground aqui Como é que tá, ó Embaixo, embaixo Viu aí? Lá, ó Quebradão, quebradão Quebradaço, mano Tem outro dentro da casa Tem, tem mais uma coisa Ó, nem no momento que você passa, não Passou Do outro lado, dá uma volta na casinha Arrastou Volta subindo Passou os malucos ali Tem mais um com ele Tem um aqui Perto da casa aqui Acho que ele Isso, isso, ele entrou lá embaixo Outro também pulando o legão Com o guru lá, ó 37 Perto aqui, ó Tem um aqui Pulando Tá vindo Multi na boca dele Correu Vou avançar um pouco, galera Tem um cara vindo pela esquerda aqui, ó Passou, passou? Posso, José Safe, safe, safe Vamos com a safe, galera Pra cá, ó Peraí, peraí, peraí Vem, José Passou, passou Boa, passou, José Vem, avança Outro aqui, ó Nas costas, José Nas costas, José Ah, garoto Deu nem chance Muito bom, muito bom Valeu, galera Mais uma pra conta Mais uma pra conta Mais uma pra conta Tchau, tchau Tchau, tchau